Oi, boa tarde, bem-vindos à última edição do CNN Mercado. As movimentações em torno da candidatura democrata à presidência dos Estados Unidos seguem interferindo no mercado e trazendo incertezas. Isso tudo acontece enquanto os investidores esperam pelos balanços corporativos das empresas Alphabet e Tesla. No cenário nacional, o mercado ainda digere o anúncio do governo sobre o congelamento de R$ 15 bilhões do orçamento deste ano para cumprir as regras do arcabouço fiscal. Mas, apesar desse alivre, o presidente Lula ainda não divulgou um nome para suceder o presidente do Banco Central no próximo ano, o que gera ainda mais apreensão no mercado. Há pouco, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que semana que vem o governo vai detalhar onde estarão as economias de R$ 9 bilhões neste ano na revisão de gastos de benefícios pagos pela Previdência Social. A ministra ainda prometeu detalhar de onde vai vir a revisão em 2025. O pregão hoje também foi pressionado pela queda das commodities, principalmente o minério de ferro, que atingiu a mínima de três meses na China, o que, claro, impactou a Vale, que teve uma perda de 1,34%. A bolsa fechou com perda de quase 1% a 126 mil pontos. Já o dólar subiu 0,34% a R$ 5,58. E o Spotify, o serviço de streaming de música, registrou no segundo trimestre de 2024 um lucro líquido de 274 milhões de euros, pouco mais de R$ 1,5 bilhão. Durante essa manhã, a ação da gigante sueca saltou cerca de 4,5% no pré-mercado de Nova York e, segundo o balanço financeiro do Spotify, a companhia apresentou uma expansão anual de 20% no trimestre, o equivalente a quase 4 bilhões de euros ou R$ 24 bilhões. O número mensal de usuários ativos também cresceu, cerca de 14% no período, totalizando 626 milhões de ouvintes. Além disso, o total de assinantes premium aumentou 12%, superando as expectativas em 1 milhão. E o número de transações via PIX para empresas e comércios mais que dobrou no primeiro semestre desse ano. Os dados publicados pelo PicPay mostraram que o aumento foi de 141% comparado com outros períodos. Para pagar, as pessoas preferem realmente o modo copia e cola ou o uso do QR Code. Já quando se fala em fazer um PIX para outra pessoa, aí as transações aumentaram 66%. Você confere mais informações na reportagem da Carol Raciunas no site da CNN, lá na aba de Economia. O CNN Mercado volta às 8h55 da manhã e você fica agora com o CNN Arena. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau.